Oi, eu sou a Gabi Xavier e a gente precisa saber quando vem a última temporada de Shingeki no Kyojin. É nesse ano? É outubro? Tem data? Foi adiada? Ser adiado é melhor? Porque a produção com certeza virá melhor no ano que vem, então melhor que adiem? Respira, tem muita informação equivocada, rumor, distorção sendo compartilhada na internet como informação oficial, verdadeira. Vamos comentar aqui, numa linha cronológica, tudo que a gente sabe da quarta e última temporada de Shingeki no Kyojin vai ser final oficial? Calma, a gente vai discutir tudo isso, portanto, já compartilha, deixa o seu like pro YouTube divulgar bastante pra que esses fatos sejam cada vez mais compartilhados e todo mundo entenda em que pé a gente tá nessa última temporada de Shingeki. Se inscreve no canal pra não perder nenhuma das próximas novidades e se você quiser, essa estampa exclusiva aqui do canal de Levi e outras de outros animes, tá no link aqui embaixo em loja.com.br bargabitraxchavier e a gente tem um outro canal também em que eu falo de séries, filmes e passo muita, muita vergonha jogando. youtube.com barra sala do tempo, link aqui embaixo também pra você seguir, se inscrever e comentar, né, o que você acha da minha vergonha por lá, inclusive tem vídeo novo saindo em breve. Então vamos falar agora de Shingeki no Kyojin. Primeiro que a gente descobriu que a quarta temporada seria a última no ano passado, no fim da terceira temporada. E até então a produção ficava toda com o It Studio, que muitas pessoas gostavam, porque realmente pegou, por exemplo, especialmente no começo do mangá, um material que tinha traços bem sofríveis e adaptou, fez algumas modificações sim naquele começo, mas deu uma vida e uma divulgação pra história de Shingeki que fez muito sucesso naquele início por causa desse estúdio. E com o fim da terceira temporada, eles deram um preview de algumas ceninhas ali do mangá, que vieram com alguns spoilers, inclusive implícitos ou não, e aí o anúncio de que a quarta e última temporada viria em outubro de 2020. A gente tá quase em outubro de 2020, e o que a gente teve nesse momento? Primeiro a confirmação da mudança do estúdio. Desde que acabou a terceira temporada, já existiam rumores de que a mudança aconteceria. Esse anúncio trouxe mais segurança em muitos fãs de animes que são traumatizados por mudanças que trazem uma diminuição no orçamento e uma diminuição, portanto, na qualidade, pra onde que vai. Mas olha só, vamos já entender então que se existisse rumor na época, provavelmente a mudança, a transição já estava acontecendo ou já tinha acontecido. Porque também logo ao fim da terceira temporada, várias pessoas que trabalharam na animação naquela temporada com o Witch Studio, com a Takun Titan ao longo de vários anos, inclusive, postaram no Twitter despedidas, falando como se realmente aquele trabalho com aquele grupo tivesse acabado, o que reforçou na época que o Witch não pegaria a última temporada pra animar. Agora, a gente teve a confirmação de que está então com o Mapa, um estúdio que está produzindo vários nomes gigantes, e nomes, inclusive, que estão fazendo sucesso atualmente. E é bom lembrar, como eu falei no meu último vídeo de Jujutsu Kaisen, que é um anime que está vindo em outubro pelo Mapa, que esse não é um estúdio pequeno. E o que a gente viu também em um vídeo que eu trouxe aqui pro canal, de uma entrevista com o Mapa, feito pela Crunchyroll lá de fora, é que eles, até julho pelo menos, estavam mantendo a produção toda dentro do calendário. Toda a produção em qualquer coisa, gente, filme, anime, até mesmo imagino indústrias de outras áreas sem ser entretenimento, quando você vai produzir, você tem um cronograma. E esse cronograma, ele é aberto em cima de um orçamento, tudo vai sendo delimitado, delineado, pra aquilo dar certo e não sair nada com dinheiro a mais, ou estourar tempo aqui e ali. E a princípio, até julho, o anúncio, o pronunciamento que a gente tinha do Mapa é que eles estavam seguindo bem o cronograma. E vamos lembrar que a confirmação do estúdio Mapa veio junto com um trailer. Um trailer que foi realmente animado em cima de storyboards, feito só pra aquela divulgação, mas que saiu em maio, mostrando então que o Mapa pegou a quarta temporada e mostrando qual seria a carinha e a equipe também que trabalharia nessa última temporada. Eu fiz análise aqui no canal falando sobre traços, sobre equipe, isso tudo tem vídeo pra vocês acompanharem, mas vamos pensar que, tudo bem, eles queriam hypear e mostrar que eles pegaram o Shingeki, mas não faz sentido até pelo histórico de todos os animes, você soltar um trailer tão completo um tempo tão longo antes da estreia. O que dá a entender é que, no mínimo, até o final de maio, sim, eles estavam pensando ainda e mantendo a ideia de outubro de 2020, o que tinha sido anunciado lá com o It Studio. Beleza? Acompanharam até aqui? Então, o que a gente tem hoje? Hoje a gente viu que vários animes foram adiados até por um efeito dominó, por causa dos atrasos devido à pandemia que dificultou a produção no Japão, inclusive, mas vários desses anúncios já foram feitos, inclusive, com uma antecipação gigantesca. Shingeki no Kyojin, a Takon Titan, continua com a data anunciada para outubro, ou melhor, para outono de 2020, ou simplesmente para 2020. No mínimo, no site do mapa, em japonês, você encontra essa informação que eles estão produzindo a última temporada de Shingeki no Kyojin e ela vai passar em 2020. Eles não modificaram essa data, a gente está em agosto, está entrando na estação de outono já, então, a não ser que eles atrasem para o inverno, começarem em dezembro, quem sabe. No mínimo, eles mantêm que Shingeki vai passar, sim, em 2020. No site da NHK, a emissora que já foi confirmada, como aquela que vai também transmitir, passar a temporada de Shingeki no Japão, Shingeki continua como previsto para passar em 2020. E no site da Animate, que foi ali uma base que muitas pessoas pegaram para dizer que o anime foi realmente adiado, existia a data de 2020 como estreia da última temporada, essa data foi retirada e agora, no começo de agosto, ela foi novamente colocada. Então, nesses três sites japoneses, que poderiam ser considerados como fontes oficiais, a gente ainda tem a data, o ano de 2020, ou em alguns locais ali, como outono de 2020 no Japão, para a estreia da quarta temporada de Shingeki. Isso pode ser modificado? Pode, só que a gente está cada vez mais perto dessa data, e cada vez mais perto, portanto, da estreia. Qualquer adiamento, normalmente, você já consegue prever que ele precisará ser feito antes. Então, normalmente, já teria sido avisado, anunciado, explicitado, que Shingeki vai adiar um, dois, seis meses, um ano, não sei. Por enquanto, a informação ainda é 2020. Por que eles estariam segurando essa data? Eles estão tentando terminar? Ainda está dentro do cronograma deles? O que me leva a outras questões? Também agora, recentemente, há menos de um mês, a gente teve dois tweets importantes. Na equipe de Shingeki no Kyojin, na área de trilha sonora, a gente tem dois nomes. O Sawano, que já trabalhava na White Studio com trilhas maravilhosas, e o Kota Yamamoto, que seria, teoricamente, aquele responsável pelas principais e novas músicas da quarta temporada, em parceria com o Sawano. Os dois fizeram tweets falando do fim da mixagem das músicas da trilha sonora de Shingeki no Kyojin, parte 4. Isso significa, se você não entende, que todos os instrumentos, vozes, tudo da trilha sonora de Shingeki que já foi gravado e já foi mixado. Em linhas gerais, já foi editado. Faltaria a masterização, que em linhas gerais também seria polir mais esse som. Mas a mixagem, a gravação, tudo já acabou. Em outros anos, o fim das gravações de trilha sonora, misturado com o anúncio do fim das dublagens, às vezes, da gravação das vozes dos atores, isso geralmente indicaria que a produção está no final, que a produção do anime está no final. O que nos leva a lembrar pra vocês que ter anunciado que o estúdio responsável era o mapa em maio não significa que a produção começou em maio. Nem sequer significa que a produção começou só depois do fim da terceira temporada. Muitas vezes, inclusive, quando era o It Studio ainda trabalhando, a produção já começava antes daquela temporada que estávamos assistindo finalizar. Porque as coisas são adiantadas. Porque o tempo de animação, ele é diferente, é maior, é mais amplo, precisa de mais detalhes. Mesmo que eles tenham começado logo após o fim da terceira temporada, já tinham indícios de que essa negociação de um novo estúdio estava, no mínimo, acontecendo. Então, a produção não começou ontem. E, de novo, vou lembrar que o mapa, em entrevista recente, em julho, disse que o cronograma dele estava mantido. E eles não modificaram ainda no seu próprio site a data, o ano de estreia dessa temporada de Shingeki no Kyojin. O que eu quero lembrar também é que a gente acabou de ter o lançamento no Japão de um filme, mais uma compilação das temporadas de Shingeki. Esse filme, Shingeki no Kyojin Chronicles, ele juntaria, então, seria uma compilação da primeira à terceira temporada. Inclusive, a Funimation anunciou, não aqui para o Brasil especificamente, mas a Funimation anunciou que pegou a licença desse filme. Portanto, inclusive, quem sabe, poderia até chegar junto com a Funimation aqui no Brasil. E este filme foi ainda uma produção do Weed Studio. Então, se foi desse estúdio anterior, e você está lançando esse filme agora, e você quer fazer dinheiro com esse filme agora, não faz sentido, até mesmo, talvez, contratualmente, que a quarta temporada suba um super hype aqui, antes desse filme ser vendido, explorado, esgotado comercialmente em marketing. Pode ser, inclusive, que esse time tenha sido combinado. E se a temporada ainda for estrear em outubro, ou até dezembro de 2020, a gente ainda tem um tempo para mais material, mais trailer, mais novidades. Ainda dá para a coisa ser anunciada. Se houver adiamentos, o que pode acontecer, esse ano está uma bagunça e uma confusão, vai ser atípico e bem em cima do prazo normal, como que a gente está vendo outros animes fazerem. O que me leva também agora a rumores. O que a gente teve de rumores? Existe aí, nesse meio, na internet, especialmente no Twitter, alguns perfis que têm contatinhos, que conseguem, ao longo do tempo e ao longo de vários anos, trazer novidades sobre alguns animes, lançamentos, capítulos de mangá, detalhes e segredos antes da coisa oficial vir à tona. São os leakers que chamam na internet, aqueles vazadores, basicamente. Tem o Gyeongkou, que é um que é super famoso, muito conhecido, porque ele já acertou muitas coisas, mas já errou várias outras também. E ele foi um que agora, recentemente, disse que Shingeki no Kyojin não vai estrear esse ano, que a quarta temporada não sai esse ano. Mas existiram outros dois, um menor, mais desconhecido, e um outro que eu vou colocar aqui para vocês, que já deu informações aí, bem precisas, sobre quando ia sair o trailer de Shingeki, esse tipo de coisa, falando que a temporada, novidades sobre a quarta temporada sairiam em breve. Deu a entender que a coisa está ainda acontecendo e que não haveria, então, um adiamento. Mas esses são rumores, vazamentos, que podem se confirmar ou não. O que a gente tem de informação verdadeira é o que eu falei antes disso. É só isso. Sobre a quarta temporada, independente disso, onde é que ela vai passar aqui no Brasil? A gente sabe, então, que está vindo para cá o serviço da Funimation. Aqui no Brasil, a gente já tem a Crunch, que tem as três primeiras temporadas, exibir as outras em Simulcast. A gente não sabe como vai acontecer, mas a Funimation também, de forma geral, já disse que vai atrás dessa licença da quarta temporada de Shingeki, para passar também, pelo menos lá fora no Brasil, não sabemos como vai acontecer tudo ainda. Mas tudo isso vai envolver negociações, a gente não sabe nem quando a temporada vai chegar, muito menos dá para afirmar onde vai passar aqui no Brasil. A gente fica só na expectativa, pelo menos eu, de conseguir assistir isso em Simulcast, conseguir assistir logo depois do Japão, porque eu vou estar no hype, eu vou querer assistir assim que começar a ser exibido, não sei vocês. A câmera deu um problema aqui, mudou um pouquinho o enquadramento, mas então, tem uma questão que eu acho muito importante discutir também, duas, na verdade. Primeiro, o final vai ser diferente, porque mesmo quem não leu o mangá, sabe que o mangá ainda está saindo, e a temporada vai começar em 2020, ou pode ser que comece em 2020, mas o mangá não acabou, isso significa que o final vai ser diferente? Não. Mesmo que a temporada comece esse ano, ainda tem vários capítulos para serem adaptados, e nada impede que essa quarta temporada também seja dividida da mesma forma que foi a terceira temporada, em duas partes, de 12 episódios, por exemplo, cada uma. Inclusive, eu acredito que dividindo, nesse mínimo de números, a gente consegue ter uma adaptação satisfatória, ainda considerando todos os capítulos que devem sair. E o mangá está na reta final, a gente não sabe se faltam três, quatro, um pouco mais, um pouco menos capítulos, mas a concepção aqui, geral, é que a coisa está finalizando. Então, não falta tanto assim. Pode ser que a temporada, quando comece, se começar por agora, comece com o mangá sendo finalizado. A gente não sabe também se a produção já teve algum contato, informação anterior. Há muitas incógnitas e possibilidades para a gente afirmar aqui qualquer coisa, mas o que eu apostaria, e é uma aposta, é que realmente pode ser que a temporada seja apenas dividida em duas partes, dando tempo, portanto, que a segunda parte, no ano que vem, ou que seja seis meses depois, algum tempo depois, seja finalizada, já considerando o mangá finalizado. Dá tempo, seria cronologicamente ali, viável, dá para explicar, dá para imaginar, mas é uma suposição. Não tem nada ainda indicando que vai ter um final original diferente do mangá, não. A outra questão que eu vejo muito e é senso comum, sendo dita muito ali e aqui, o tempo todo, quando surgiu a questão de que saiu a data do site da Animate, então quer dizer que não vai ser mais 2020, adiou, uhul, adiar significa melhorar? Vamos com calma. Não, nem sempre. Quando um anime começa a ser produzido, e eu explico isso melhor no meu vídeo, em que eu falo da entrevista com o Mapa e outros estúdios durante a pandemia, o que acontece é que já existe um orçamento fechado e, portanto, em cima desse orçamento, que é o dinheiro que tem no total para produzir esse anime, se cria um cronograma, um calendário de produção. Tudo que vai acontecer ali custa um preço, o trabalho das pessoas, o tempo das pessoas, do equipamento, de terceirização disso e daquilo. Se você amplia o tempo de produção, naturalmente, exceto se isso for bem planejado, vai demandar o que? mais dinheiro. Não necessariamente um atraso significa que aquele estúdio tem mais dinheiro para trabalhar. Então, não necessariamente um atraso significa mais polidez, melhor animação. É claro que, estando numa situação caótica, hipotética, em que as coisas não estão dando certo e o anime não está finalizado, é óbvio que é melhor você esperar e finalizar. Ninguém quer um negócio inacabado, né? Que está sem pós-produção, que o braço está flutuando, que não tem os frames de transição. é claro que não é isso. Mas não significa, não significa sempre que se adiou o negócio vai ser bom pra caramba. Pode ser, inclusive, que seja pior se não tivesse acontecido os eventos e coisas que atrasassem a produção inicialmente. Então, vamos parar com essas falácias, que são essas informações falsas, embutidas, de argumentos, que podem ser verdadeiros em algumas questões, mas não em todas, porque senão a gente começa a divulgar alguns censos comuns que não vão funcionar pra todos os animes, aí o seu anime favorito vai ser adiado e você vai achar que ele sempre vai voltar incrível, ele volta capenga e você não entende por que isso aconteceu. É porque cada caso é um caso. Pode ser que seja em 2020 ainda, há muitos indícios pra que seja em 2020 ainda, mas não temos confirmações. O que a gente tem de mais oficial é o fim da mixagem, como eu falei, anúncio feito no ano passado, trailer que acabou de sair e datas que continuam como 2020 no site do Mapa, no site da NHK e no site da Animate. Então é isso que a gente tem sobre a quarta temporada, espero que vocês agora fiquem mais informados, compartilhem informações verdadeiras, se um dos leakers estiver certo, talvez eu volte em um, dois ou alguns dias pra falar sobre novidades mais reais sobre a quarta temporada e espero que isso realmente aconteça em breve, mas se inscreve no canal pra você não perder, ficar sabendo de tudo, como sempre, vamos sempre dividir o que é informação, o que é boato, o que é apenas especulação, porque aí a gente não se confunde, fica mais certeiro sobre as coisas, como elas vão acontecer mesmo. Espero vocês em todos os próximos vídeos aqui na Sala do Tempo, onde você quiser, se puder também, e se quiser, deixe um like e a gente se vê em todos esses próximos vídeos. Tchau, tchau!